A chuva vai cair Tira o teu chapéu da cabeça Deixa a água te molhar O corpo balançar Que beleza Que beleza A chuva vai cair Tira o teu chapéu da cabeça Deixa a água te molhar O corpo balançar Que beleza Que beleza A chuva vai cair Tira o teu chapéu da cabeça Deixa a água te molhar O corpo balançar Que beleza Que beleza Que beleza Tira o teu chapéu da cabeça Tira o teu chapéu da cabeça Tira o teu chapéu da cabeça Que beleza Tira o teu chapéu da cabeça Tá e rá tá e rá tá e rá tá e ri rá tá e ri rá tá e 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 ri rá tá e rá tá e ri rá tá e rá tá e rá tá e ri 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 Taira tata, taira tata, tairiririra